Fala galera do canal Mundo dos Trincas, Canto e Fibra, beleza com vocês? Tudo bom? Primeiramente agradecer a todo mundo que está compartilhando, que está curtindo os vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa força para a gente. Me ajuda a te ajudar, gente. Você tem que me ajudar para eu te ajudar. Agora, não sei de tudo, sei de pouca coisa, mas o que eu sei eu passo. A minha diferença, a diferença do nosso canal, é que eu passo a verdade, sem mimimi, sem esconder o jogo. Igual muitos fazem aí, passa mexida errada para os outros, para as pessoas, fala um montão de blá blá blá, um montão de coisas que não funcionam, não funcionam, entendeu? Fica falando um montão de bobeira aí em canais que eu estou olhando aí, alguns, né? A grande maioria é boa, mas tem gente aí que me ajuda, né, filho? Agora, tema do vídeo de hoje, tem como aumentar a velocidade do seu trinca-ferro? Esse é o tema. Mas antes, quero agradecer meus amigos aí que estão dando a força, inclusive o vídeo mexida com firme que deu certo. O tema é mexida com firme que deu certo. Quem ainda não viu, dá uma olhada lá. Pô, tive um feedback muito positivo, muita gente no PV, conseguiram o meu número aí em alguns grupos do WhatsApp. O pessoal veio conversar comigo, sempre deixei bem claro. Mesmo com pouca experiência, vamos botar assim, já ganhei muito troféu, muito prêmio, né? Inclusive de primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, até décimo quinto, já ganhei. Ganhei vários. Então, alguma coisinha eu sei para passar para vocês. Não sou o melhor, não sou o bonzão, né? Nunca falei isso. É um mais ou menos desabafo que eu estou falando para vocês aí, porque a gente sabe do mimimi, do blá 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 que tem por trás do mundo desse... No mundo dos passarinheiros, vamos botar assim, né? Mas enfim, obtivemos primeiro lugar em São Gabriel da Palha com o Trincaferro Falcão, do nosso amigo Preto. Mora lá em Vila Valéria, ó. Abraça aí, meu camarada. Veio mó humildade, perguntando para a minha mexida. Eu passei o passo a passo. Ele viu o vídeo, fez exatamente igual e deu certo. Primeiro lugar, 141 cantos. Tivemos outro resultado positivo, que na verdade foi um teste. Trincaferro do meu amigo William, Trincaferro de Iraia, não estava finalizando. Estava muito ruim na rota, estava todo errado. Primeira coisa, fizemos um exame de fezes. Foi comprovado uma espécie de verme, né? A veterinária passou medicação, deu a medicação, fez a mexida para um passarinho que não estava finalizando de uma semana para outra após a medicação e o manejo. E a mexida que eu passei, o passarinho classificou muito bem, classificou com 73 cantos. Deu uma quebrada na final, mas finalizou. Não deu para ganhar a prêmio, a rota era pesada, mas em comparação com o que estava, deu certo. Mas o destaque aí para o nosso amigo Preto, o Trincaferro Falcão, beleza? O cara veio no PV, não me conhece pessoalmente, nunca nos vimos, mas acreditou na dica e deu certo. Bom, agora o vídeo, o tema. Tem como aumentar a velocidade do seu trinca? Galera, não compre gato pulebre. O que acontece? O camarada tem o passarinho dele em casa, com dois, três passarinhos, dois, três Trincaferro disputando o dia inteiro. Entendeu? Disputo o dia inteiro. Daí o cara vai, chega para você e fala, tem um passarinho muito bom lá em casa, Trincaferro, vão lá em casa para você ver. Chega na casa, o passarinho está passando dez, doze, treze, quatorze, quinze cantos que seja. Cantando muito. Só que aquilo ali, aí, o que o cara fala? Tem potencial para dar tanto, vai cantar muito mais. Se em casa está cantando assim, imagina na frente de outro. Mas não, ele já fez aquilo ali para sacanear. Entendeu? Porque ele sabe, esses caras macacos velhos aí, ele sabe que o Trincaferro é um animal totalmente territorialista. Ele defende o território dele, até com a própria morte. Entendeu? Se for preciso morrer para defender o território dele, ele vai morrer. Entendeu? Para defender a fêmea dele, ele vai morrer. Ele não está ligando. Entendeu, galera? Trincaferro é muito territorialista. Então, o que você tem que analisar? Trincaferro de torneio. Quantos eu posso ter em casa? Galera, um Trincaferro. Todo mundo que tem Trincaferro bom, 99% tem um Trincaferro em casa. Não tem mais que um. Se ele tem mais que um, é porque ele tem duas casas. Mandar um abraço para o meu amigo baiano. Tem vários Trincaferro bons, mas ele tem cinco casas. Ele tem um montão de apartamentos. Se eu estiver falando mentira, pode falar aí nos comentários. Baiano, tem vários Trincaferro top, mas ele deixa um em cada casa. Porque é um cara que, Manja, um cara que está há muitos anos aí mexendo com o torneio. Inclusive, essa informação eu peguei dele mesmo. Ele tem cinco ou seis casas. Ele deixa um em cada local. Se você deixar na mesma casa, ele vai ficar disputando o território. A disputa de território é aquele que ele dá o auge dele. Chega no torneio, numa baderna, numa roda com os amigos, o passarinho não vai dar o máximo. Ah, o passarinho está bem, ele está dando 150. Ah, beleza. Mas só que o passarinho, ele passa 18, 19 cantos, ele tem que dar 150? Não. Ele tem que dar mais de 200, pô. Você entendeu? Se ele está dando 150, é porque ele está quebrado. Ele não está bom. Ah, mas 150 é ótimo. É, meu sonho é ter um passarinho que dá 150 sempre. Só que dentro das minhas possibilidades, eu sei que se o passarinho está passando 12, 13, 14, o mínimo que ele tem que dar é 170. Você entendeu? No mínimo, 170, 180 cantos. Se ele estiver no auge, com a mexida perfeita e com fêmea perfeita, tudo. Alimentação, saúde, tudo tem que estar perfeito para ele dar o auge dele. Quando ele for disputar o território, entendeu? O passarinho em casa, ele não canta igual ele canta na roda, ele canta menos, todo mundo sabe disso. Por quê? Ó, ele está demarcando o território. Esse é o canto de demarcação de território. Se você analisar pela natureza, não fica vários casais de trincaferro no mesmo ambiente. Fica um trincaferro de ponta, cantando, lá longe e tal. Ele e a fêmea dele, na época de reprodução, de julho até dezembro mais ou menos, janeiro, já vai parando. O passarinho já vai entrar no descanso para a realização da muda de penas, né? Então, galera, você vai lá na roça. Vamos usar a natureza, vamos copiar a natureza, gente. É óbvio. Vai lá na roça, tem um trincaferro, e aqui 200, 300 metros tem outro casal. De lá na fazenda do outro colega, lá quase um quilômetro tem outro casal. Eles não ficam juntos ali, não. Porque quando o outro chega lá, perto, a primeira coisa que ele vai, se você levar seu passarinho para treinar no mato, a primeira coisa que o passarinho do mato vai fazer é voar na sua gaiola, se ele tiver fibra, se ele for bom, se ele for territorialista. Primeira coisa, ele vai voar na sua gaiola, vai começar a disputar canto com o que está preso, entendeu? E vai botar para ferrar, porque ele está solto ali, ele é um passarinho selvagem, né? Um passarinho silvestre, está selvagem, o estado natural dele. Vamos botar selvagem, né? Não existe essa nomenclatura para a pássaro, mas beleza. Ele é um passarinho que está ali, defendendo o território dele, porque você introduziu outro macho no território dele, igual aqui em casa. Se entrar outro trinca-ferro aqui dentro de casa, o raio de fogo vai ficar louco, vai disparar canto igual um doido, porque ele sabe que aqui é o território dele. Por isso que a gente coloca a capa no passarinho, coloca dentro do carro, deixa o som um pouco baixo, para levar até o torneio, entendeu? Para quando ele chegar lá, elemento surpresa, ele saiu do território dele, encapado, ele não está vendo muito bem o que está acontecendo, faltando dois, três minutos para fechar a roda, você coloca ele lá. Pô, elemento surpresa, aquele montão de macho disputando o território com ele. Ele vai cantar no máximo dele. Se ele tiver tudo redondo, tempo de fêmea, alimentação, saúde, se tiver tudo redondinho, ele sozinho em casa, semana inteira e tal, ele vai dar o máximo. Entendeu? O máximo que ele puder. Entendeu, galera? Agora, se ele ficar aqui em casa disputando, 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 chegar na hora da roda, vai ser um dia normal para ele. Vai ser uma coisa normal. Ah, pessoal, é mais o meu passarinho, eu tenho três, todos eles dão muito canto. Rapaz, existem as exceções da natureza. A regra não é essa. A regra é o passarinho, é o passarinho, é ter um casal em casa. Entendeu? Ou um que seja sozinho. Tem passarinho que ele não é de fêmea. Ele não precisa enfermar para cantar na roda. Show de bola. É um trincaferro só. O que não pode é ter dois machos. Imagina, coloca um trincaferro no meu viveiro e outro aqui na minha varanda. Não dá 15 metros de distância. Vão disputar o dia inteiro. O Rádio Fogo está cantando aqui. Deve estar dando dois, três cantos por minuto. E olhe lá. Por quê? Ó, escutou? Ele está demarcando o território. Ele está dando esses cantinhos. Porque se chegar um outro passarinho, vai escutar ele cantando e vai sair fora. Ou vai vir brigar com ele e disputar o espaço. Se o passarinho vier disputar, é a disputa de canto. Ele já vai mudar o canto para duas, três notas. Você entendeu? Se ele for cantar sozinho, ele vai cantar o canto de demarcação de território. Então, tem a diferença. O canto de demarcação de território para o canto de disputa de território. No torneio, existe a disputa de território. Então, você tem que condicionar o seu pássaro a fazer disputa de território no torneio, e não dentro da sua casa. Entendeu, meus camaradas? Beleza. Pessanho, meu passarinho está dando 100 cantos. Ah, 100 cantos dividido por... 105 cantos. Meu passarinho está dando 105 cantos. Dividido por 15, que é o final. Afinal, ele vai estar dando mais ou menos 7 cantos por minuto. Oscilando, mas a média vai ser 7 cantos por minuto. Beleza. Meu amigo, ele entra na roda passando quanto? Ele entra passando 10. Está quebrando para 7? Então, não está 100% mexida. Alguma coisa está errada. Ou ele está disputando, ou ele está com problema de saúde, ou a enfermação está errada. Não é receita de bolo. Porque se a gente soubesse esse truque, se todo mundo soubesse, só ia ter passarinho acima dos 200 cantos. Entendeu? Eu vim, galera, para passar para vocês a real. Não adianta você ter vários passarinhos dentro de casa que vai disputar, não vai render no torneio, não vai render na baderninha com os amigos, com a rodinha qualquer. Não vai render. Entendeu? Ele vai render, é o básico, mas não vai dar o 100%. Não vai mostrar toda a fibra, nem toda a velocidade dele. Tem como aumentar a velocidade? Velocidade é genética. A velocidade final dele é genética, é dele. Entendeu? O que acontece é melhorar para que ele atinja a velocidade. Olha o ponto que eu quero chegar a esse. Nós vamos melhorar o condicionamento físico, saúde, alimentação, tempo de fêmea ou não. Então, galera, como eu estava dizendo, velocidade, ela é genética. Entendeu? Ah, mas eu, não concordo porque tem um passarinho aí que estava dando 170, 160, nunca passava disso e na mão do outro dono agora está dando 250, 300 cantos. Cara, o passarinho, todo mundo sabe, o passarinho sempre deu mais de 25, 30 cantos por minuto. Só que ele estava quebrando na final e estava dando 170, 180. O dono que pegou ele agora, o que o cara fez? Soube aliar. a genética do passarinho, a velocidade, a fibra, quesitos de saúde, alimentação, acomodação, tempo de fêmea. O cara soube fazer, usar todos os requisitos, ele fez, usou todos os, as artimanhas, vamos botar assim, soube chegar na plenitude, em 100%, em todos os quesitos. por isso que o passarinho é um dos melhores do Brasil hoje, na mão dele. Você entendeu? Porque o cara teve o jeito, ele viu o potencial, ele estudou a genética, ele percebeu que era um puto de um passarinho e investiu no passarinho. gastou o tempo dele quebrando a cabeça para fazer o passarinho dar o máximo. Então, galera, é isso. Tem como aumentar a velocidade do passarinho? Não. Aumentar a velocidade genética, não. Entendeu? A velocidade que vem nele é dele. Tem como aumentar a velocidade dele no torneio usando o que a natureza nos mostra, que é a disputa de território e a demarcação de território. O canto para demarcar o território é um, um estilo, uma velocidade e o canto para disputar território é outro. Se você conseguir colocar, treinar seu pássaro para ele chegar no torneio e usar o potencial máximo dele para disputar o território, show de bola. Você vai ter alcançado 100% do seu objetivo com a sua ave. Entendeu? Vai ter alcançado aquilo que todo mundo quer saber. Entendeu? Aquilo que todo mundo almeja, que é tirar o máximo da sua ave. Mas geralmente, todo mundo sabe, acontece vários fatores. O passarinho às vezes não está muito bem ou ele perde interesse na roda porque tem muito em casa, disputando. Ou ele está muito enfermado, passa de fêmea ou está com pouca fêmea. Então falta fêmea. Não é receita de bolo, né galera? Então a gente tem que observar e cada dia melhorando mais. Um passarinho para você conseguir tirar o máximo dele, não é adquirindo ele no meio da temporada. Entendeu? Ou ficando um ou dois meses com ele e já passar para frente. Não. Entendeu? Tem que ter paciência. A gente sabe que os grandes reveladores de trinca-ferro pelo Brasil afora. a maioria dos que hoje são os melhores não foram revelados pelos seus donos. Entendeu? Tem uns caras que manjam muito que vai lá revela e acaba depois passando para esses camaradas aí que hoje dominam o cenário brasileiro no quesito trinca-ferro. Entendeu? Mas isso aí galera. Espero que vocês tenham entendido. Genética ninguém vai mudar do passarinho. Ele nasceu com aquela velocidade de canto com aquela fibra ele vai continuar com ela. O que você vai ter que fazer é aumentar o tempo de disputa de canto que ele vai vai alcançar na roda. Tem uns que disputam muito até as 10 outros disputam muito até as 10 e meia outros disputam muito até 11 horas e outros disputam até acabar até o final disputando território outros não outros eles disputam no começo e no final ele acaba só demarcando o território se desinteressa e acaba quebrando. Entendeu galera? Então espero que vocês tenham gostado deixa o like aqui pra gente aí beleza? Curta o vídeo abração aí pra Capo Serrana pessoal família Sorcariacica pessoal de Barra de São Francisco São Gabriel da Palha Linhares beleza galera? Vila Velha pessoal aí Preto dono proprietário do Trincaferro aí Falcão primeiro lugar em Barra de São Francisco a mexida do nosso canal beleza? Passamos a mexida pra ele lá ele fez deu certo Trincaferro aí do Girar é o William beleza mano? Deu certo também já melhorou já melhorou vou botar 80% do que tava beleza? E vamos pra próxima aí obrigado aí por terem acompanhado o vídeo compartilha com a galera aí que seria pra vocês beleza? obrigado obrigado e aí e aí e aí